Olá, sexta-feira, 29 de junho de 2012, comemoramos hoje o dia da telefonista e também o dia do pescador. O TVC Notícias está no ar e você confere agora quais são os destaques da edição de hoje. Profissionais da região são capacitados para gestão e serviços em biblioteca pública. CVC promove a ação de conscientização para o trânsito no bairro Santa Cruz. Obras do aeroporto de Chapecó estão finalizadas. E ainda saiba como foi a palestra de Roberto Chinachique em Concórdia. É daqui a pouco no TVC Notícias e a gente volta já. CCA Contabilidade. Uma solução completa em assessoria e contabilidade para o sucesso da sua empresa. Profissionais qualificados em constante evolução fazem da CCA Contabilidade uma empresa dinâmica e atualizada. A CCA Contabilidade investe em tecnologia para melhorar os serviços e manter a comunicação ética e eficaz com os clientes. CCA Contabilidade. Na Domingos Machado e Lima. Fone 3425 5555. Tem muita gente que pensa diferente. Que transforma o lixo em design, por exemplo. Ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. A Cicobi Credial que oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que compartilha os resultados com você. Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados. Cicobi Credial que cooperando e pensando diferente em Concórdia. É tempo de participar. A decisão é agora. É você ajudando a escolher. O melhor para a Concórdia crescer. Para obras, esporte e cultura. Para o transporte e para a agricultura. Para a saúde e para a educação. O que vale a sua opinião. Orçamento Participativo. Para a nossa vida melhorar bem mais. Orçamento Participativo. É tempo de participar. Parece exagero, mas é assim que você se sente quando tem InvioSat Segurança. Presente em todo o estado de Santa Catarina. Tecnologia de ponta, funcionários treinados e veículos equipados para proteger sua família e seu patrimônio. Escolta armada, segurança eletrônica e integrada. InvioSat Segurança. Você sempre seguro. Olá. Mais de 40 profissionais da área pública, entre professores, gestores municipais de cultura e de educação, bibliotecários e auxiliares de bibliotecas, participaram da capacitação para gestão e serviços em biblioteca pública, que aconteceu nos dias 26 e 27 de junho. A capacitação teve uma duração de 16 horas e faz parte do plano de atuação do colegiado de dirigentes e gestores municipais da cultura da região da Amalc. A oficina é uma promoção da Fundação Catarinense de Cultura, através do sistema de bibliotecas públicas de Santa Catarina, em parceria com a Biblioteca Pública de Santa Catarina e com a Federação Catarinense de Municípios, e com a Associação, é claro, dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense e Amalc. O objetivo dessa capacitação foi o de profissionalizar o pessoal atuante na biblioteca pública, para agir como agente de intervenção social, obtendo-se um efeito multiplicador de estímulo à leitura e o hábito de ler, bem como melhor qualidade nos produtos e serviços oferecidos. Ao encerrar a capacitação, foi disponibilizado um kit de livros para os municípios, como um acervo bibliográfico, através do Sistema Nacional de Bibliotecas, pelo Sistema de Bibliotecas Públicas de Santa Catarina. Em função do resultado positivo, a intenção é realizar novos encontros sobre a temática. Para o mês de agosto, já foi confirmada uma capacitação para a área de museologia. E o CDC realizou ontem uma ação de conscientização para o trânsito com crianças do bairro Santa Cruz. Vamos saber mais informações sobre o trabalho na matéria. O Comitê de Desenvolvimento Comunitário foi criado para desenvolver as comunidades de Concórdia, de forma sustentável. Ontem, dia 28... O CDC é o Comitê de Desenvolvimento Comunitário. É uma iniciativa da BRF, que junto com outras empresas, em parceria com outras instituições, ele trabalha e visa buscar o desenvolvimento sustentável da comunidade. O Comitê, que está realizando um trabalho com o bairro Flamengo e o bairro Santa Cruz, realizou uma ação de educação para o trânsito no bairro Santa Cruz. Essa ação, ela teve origem lá no início do nosso trabalho, quando nós fizemos uma pesquisa nos bairros, porque hoje nós estamos trabalhando dois bairros em especial, o bairro Santa Cruz e o bairro Flamengo. E antes de nós começarmos a desenvolver atividades nesses bairros, nós fizemos uma pesquisa com os moradores, para sentir as necessidades, as dificuldades. E um dos pontos que nós sentimos, assim, forte, como dificuldade, tanto num bairro quanto no outro, é a questão de trânsito. E esta ação é para atender a esta necessidade, essa conscientização de melhoria, conscientizar as pessoas, em especial as crianças, para que elas aprendam a usar corretamente as regras, a andar corretamente no trânsito, para que a gente evite acidentes, porque a gente sabe a quantidade do movimento que nós temos, o quanto é grande o trânsito na nossa cidade, então é para atender a esta necessidade. E quais são os parceiros do CDC? Bom, o CDC, então, ele tem a BRF, e tem alguns parceiros que nos ajudam muito, que estão com a gente em toda essa empreitada, que é a SIC, a Associação Comercial, a Associação de Moradores dos dois bairros que nós trabalhamos, que é o bairro Flamengo e o bairro Santa Cruz, a FABET, que está nos ajudando bastante também nessa campanha, a Prefeitura, o Queimados Vivos, o Senai, o SESI, o Manc e a ONC. São nossos atuais parceiros que estão nos ajudando em todas as atividades que o CDC está desenvolvendo nos bairros. Segundo a coordenadora do comitê, esta é apenas uma das ações realizadas até o momento. Ok, então o CDC, assim como a Isaura já comentou, então ele trabalha com os dois bairros e tem várias atividades que estão sendo realizadas, já foram ou vão ser ainda durante esse ano. Uma delas, então, que está sendo realizada, que começou na segunda-feira do dia 18 e vai até o final de outubro, é um curso de liderança para a associação de moradores, para formar lideranças, para, assim, administrar melhor o bairro, saber conduzir todos os problemas ou as situações que acontecem lá. Esse curso vai ter toda uma abordagem, desde formar a parte social, parte de legislação também, inclusive de projetos também. Ele vai ter todo um começo, meio e fim. Eles vão, inclusive, apresentar um projeto para a gente. Em outubro, a gente tem o segundo CDC em Ação, que é um evento que a gente une os dois bairros e faz uma confraternização. A gente também já realizou um evento que foi um curso de captação de projetos, captação de recursos através de projetos de órgão federal ou estadual, ou do município também, para eles saberem onde buscar algum recurso, até para depois aplicar dentro do bairro. E entre outros também que a gente já fez, mas que foram mais, assim, a nível de material, vamos dizer assim. Que um dos projetos que o CDC, junto com todos os parceiros já comentados, foi a questão de remoção das araucárias aqui no bairro Santa Cruz, que era um problema que já vinha de 25 anos, que estava causando muito risco ali na creche, principalmente. E com a ajuda do CDC, que já fazem dois anos que ele está em ação, a gente conseguiu fazer o projeto, conseguiu a liberação e a remoção faz 40 dias, mais ou menos, que foi feita essa remoção dessas araucárias aqui no bairro Santa Cruz. Entre outros, assim como a mobilização para participar do orçamento participativo, onde eles agora conseguiram a praça também lá no bairro Flamengo, e outras ações bem pontuais junto com um outro programa que a empresa tem, que é o voluntariado, onde a gente trabalha todos com ele, principalmente no bairro Flamengo, mensalmente o Clubinho do Livro, onde a gente trata de um assunto bem educacional, com atividade de leitura, desenho, ou até mesmo de escrita, né, produzir textos. Então, mensalmente a gente tem esse Clubinho do Livro junto com os voluntariados, e a gente faz a participação, então, no bairro Flamengo. Reusa também nos explicou o que é necessário para fazer parte deste comitê. Então, o CDC, como já foi comentado, são empresas que apoiam, então é um trabalho bem voluntário, tá, gente, é todo mundo que trabalha é voluntário, então, assim, se a empresa, a instituição, estiver em interesse em participar do CDC, claro, entra em contato com a gente lá na BRF, a gente faz o convite para a instituição, e a instituição designa ou convida, então, um funcionário ou alguém da empresa para participar do CDC junto com a gente. O prefeito João Girardi recebeu, na tarde de quarta-feira, dia 27, o Prêmio Prefeito Amigo da Criança, categoria Reconhecimento Pleno, em Brasília, na Câmara dos Deputados, no Palácio do Congresso Nacional. A premiação é promovida pela Fundação Abrinque, Save the Children, e é entregue aos municípios que desenvolvem ações exitosas em benefícios de crianças e adolescentes na gestão 2009-2012. Esta é a terceira gestão consecutiva a receber o Prêmio Amigo da Criança em Concórdia. Segundo a articuladora municipal do Prêmio, o Prefeito Amigo da Criança, Sr. Leite Ombelli, que acompanhou o prefeito em Brasília, o município se destacou também na superação dos índices na área de infância e adolescência, devido a investimentos importantes, como no esporte, na cultura, na área de saúde e com o fortalecimento da atenção básica. E depois dos comerciais, você vai ver aqui no TVC. Obras do aeroporto de Chapecó estão finalizadas. Saiba como foi a palestra de Roberto Chinetic em Concórdia. É daqui a pouco no TVC Notícias. E a gente se vê em dois minutos. Nossa vida melhorar bem mais. Orçamento Participativo. É tempo de participar. Parece exagero, mas é assim que você se sente quando tem InvioSat Segurança. Presente em todo o estado de Santa Catarina, tecnologia de ponta, funcionários treinados e veículos equipados para proteger sua família e seu patrimônio, escolta armada, segurança eletrônica e integrada. InvioSat Segurança. Você sempre seguro. Tem muita gente que pensa diferente. Que transforma o lixo em design, por exemplo. Ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. A Cicobi Credial que oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que compartilha os resultados com você. Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados. Cicobi Credial que cooperando e pensando diferente em Concórdia. CCA Contabilidade. Uma solução completa em assessoria e contabilidade para o sucesso da sua empresa. Profissionais qualificados em constante evolução fazem da CCA Contabilidade uma empresa dinâmica e atualizada. A CCA Contabilidade investe em tecnologia para melhorar os serviços e manter a comunicação ética e eficaz com os clientes. CCA Contabilidade. A pavimentação nas ruas está a todo ritmo em Joaçaba. Através do programa Bairros em Ação, a Prefeitura está executando obras de melhorias em diferentes localidades do município. Nove bairros foram contemplados somente em 2011. Ainda na semana passada, o prefeito de Joaçaba, Rafael Lasky, juntamente com o secretário de Infraestrutura, Vanilton Teles, visitaram o bairro Jardim Alvorada, um dos bairros beneficiados com o programa. Segundo o prefeito de Joaçaba, Rafael Lasky, a expectativa para este ano é que a Prefeitura atenda todos os bairros. Os serviços executados englobam a parte de limpeza e alargamento das vias, remoção de pedras e rochas, instalação de tubulação onde há necessário acascalhamento e abritagem e compactação da via. Vamos conferir no mapa a previsão do tempo para os próximos dias. O sábado deve ser de sol com algumas nuvens, máxima de 26 e mínima de 17 graus. No domingo teremos também o predomínio de sol e algumas nuvens, máxima de 26 e mínima de 17 graus. A Galeria Municipal de Artes abriga até o dia 30 de junho de 2012 a exposição de três artistas residentes em Concórdia, Luana Cristina Dallegravi, Lauro Ibon e Lauro Trindade, todos autodidatas e com trabalhos com técnicas artísticas bastante distintas. Lauro Ibon iniciou a atividade no ano de 1997 com pintura óleo. Com o tempo incorporou elementos como a massa acrílica à sua técnica, com a finalidade de obter alto relevo nas obras, o que enriqueceu ainda mais suas produções. O trabalho de composição e moldagem segue várias etapas até a secarte. As criações acontecem nos finais de semana e dão ênfase a objetos e paisagens do cotidiano. Lauro Trindade iniciou sua produção no ano de 2010, inspirado em objetos e mosaicos vistos na vitrine de uma loja. Dessa forma, o artista passou a compor figuras do cotidiano elaboradas a partir de fotografias, ressignificando as lembranças do passado. Os materiais usados geralmente são vidros, espelhos, cola, massa corrida e de rejunte. Luana Cristina Dallegravi demonstrou habilidade ímpar pela pintura desde cedo. Aos 12 anos de idade, criou seu primeiro trabalho em lápis 6B e no ano seguinte acrescentou cor às suas obras. A partir dos 15 anos, começou a frequentar aulas de pintura e desenho, aperfeiçoando seu trabalho na criação de telas a óleo com temas de paisagens. Vamos conferir agora os indicadores financeiros. As obras do aeroporto de Chapecó estão finalizadas. A confirmação oficial foi recebida pela administração municipal na última quarta-feira. Esta é uma das últimas etapas para a posterior liberação de operações de embarque e desembarque no aeroporto de Chapecó. De acordo com o prefeito José Caramore, os serviços iniciaram no dia 22 de abril e foram concluídos em 58 dias, antes do prazo previsto que era de 75 dias. Até o início das obras, eram realizados oito voos diários com movimentação média mensal de 23 mil embarques e desembarques. Agora, a nova pista também vai comportar aviões de grande porte, com até 200 passageiros. O palestrante Roberto Chinachique esteve em Concórdia falando sobre a Revolução dos Campeões. A equipe do TVC acompanhou a palestra e nos traz mais informações. O projeto Evolução segue com a programação de conhecimento e oportunidades aos empresários de Concórdia. A CDL apresentou ontem, dia 28 de junho, no Centro de Eventos, a palestra com o renomado conferencista internacional Roberto Chinachique. Conhecido como o palestrante que dá resultados, Chinachique já apresentou para todos os tipos de plateias. A palestra apresentada por Chinachique teve como foco desenvolver nos participantes a percepção da necessidade de evoluir sempre, estimular a consciência dos participantes da importância de entregar os resultados prometidos, inspirar os participantes a abandonar o comodismo e buscar tornar-se um campeão de verdade, criar a oportunidade para que o participante possa conhecer o campeão que existe dentro dele e vencer o campeonato mais importante de todos, o campeonato da vida. Você acompanha agora a entrevista com o Roberto Chinachique. Converso agora com o palestrante Roberto Chinachique. Roberto, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a palestra de logo mais, desse tema importantíssimo que é a Revolução dos Campeões. Existe um segredo para esse sucesso, talvez uma fórmula, ou alguns processos que a gente pode seguir para conseguir alcançar esse tão almejado patamar que é se tornar um campeão? Olha, é interessante você estar fazendo essa pergunta. Eu cuido da preparação mental dos atletas olímpicos do Pinheiros. Então agora nós estamos fechando a delegação do Pinheiros que está indo para a Olimpíada. Ainda esse final de semana tem o Troféu Brasil, alguns atletas do atletismo ainda têm chance de ir para a Olimpíada. E ser um campeão é uma série de atitudes. Então vou dar uma muito simples. Um atleta normal, quando dói o corpo dele, ele fala, vou parar, está doendo. Então ele está correndo, dói. O atleta olímpico, ele fala assim, quando dói, ele fala assim, pô, que bom que está doendo, senão que eu estou dando o máximo. Então o campeão tem uma outra visão, ele observa, e hoje nós vamos estar falando isso, então a gente precisa entender assim, concórdia não está em Santa Catarina, concórdia não está no Brasil, concórdia está no mundo. Então um empresário daqui, que tem essa noção de negócio, de ideias, ele não simplesmente vai vender em concórdia, ele vai montar um site e com esse site ele vai conseguir vender para a China, consegue vender para os Estados Unidos, para o Japão. Então é essa visão maior, a maior parte das pessoas olham para a sua loja, olham para o seu bairro, para o seu quarteirão, e os campeões eles olham para um plano muito maior e são eles, como há algum tempo atrás o Marques Zuckerberg do Facebook, aqui no Brasil a gente tem pessoas que criam ideias, imagina, o Facebook você vendia por 200 bilhões de dólares o lançamento. Então esses são os campeões. Roberto, você falando em atletas, eu lembrei de uma passagem, na verdade, uma entrevista que você deu para o Edu Guedes, acho que foi domingo, né, e você falou uma frase interessante, assim, que marcou para mim, que é treino é jogo, jogo é guerra. Essa frase, como que eu faço para levar para a minha vida, não só para os atletas, mas principalmente para os nossos empresários? Nós precisamos entender que cada ação que a gente faz, então você que está na loja, você que está no consultório, tem que entender o seguinte, é uma questão de vida ou morte, então daqui a meia hora eu vou subir nesse ponto. Paulo, sabe, e eu estou em Concórdia, que é uma cidade que aparentemente tem Santa Catarina, mas eu vou fazer a mesma, ver, eu estou indo para Londres, terça-feira eu estou indo para Londres com meus atletas olímpicos, eu vou falar aqui o que eu vou falar em Londres, eu vou falar aqui o que eu falei em San Diego algum tempo atrás, eu vou falar aqui o que eu falei em Tóquio em novembro do ano passado. Então, tem que valer para a vida. Então, uma coisa que é fundamental, cada cliente que entra na sua loja, você tem que atendê-lo como se fosse a questão de vida ou morte, sabe assim, como se fosse decidir a sua vida, porque deixa eu falar, vai decidir a sua vida. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, pô Roberto, você é muito exigente, você é muito exigente, e eu falo, e aí as pessoas perguntam, como é que você faz? 30 anos você no topo, 30 anos você tem que ser muito exigente, você tem que chegar, checar tudo, eu cheguei agora, fui checar o som, fui checar o telão, fui organizar a luz, e enquanto o profissional tem esse cuidado, enquanto o profissional tem essa dedicação ao seu cliente, ele sobe. Quando ele começa a relaxar, é a mesma coisa, eu digo para os meus atletas olímpicos, ninguém vai para a Olimpíada no último mês, a pessoa vai para a Olimpíada, cada treino, cada refeição, então ele tem que almoçar que nem um atleta olímpico, ele tem que treinar como um atleta olímpico. Por quê? Porque essa soma de refeições, né, essa soma de treinamentos é que faz ele chegar lá, não é aquele último dia. Roberto, então essa busca constante pelo conhecimento e também pela motivação, estar sempre motivado realmente, é o que faz a diferença para os empresários e para os atletas? É o seguinte, nós precisamos entender que se nós fizermos, tem uma frase que palestrante faz, eu não sei se alguns que vieram para cá, se eu faço o que eu sempre fiz, eu chego onde eu sempre cheguei. Quando eu pergunto as pessoas, verdade, mentira, se você dá aula de latilografia, você está desempregado. Todo dia você tem que fazer algo novo. Por quê? Porque o mundo te joga para baixo, o mundo quer ver você lá embaixo. Então, por exemplo, eu como palestrante, o que vem de palestrantes novos que querem ir para o topo, que querem o meu lugar, não é algo pessoal, é que eles querem estar entre os melhores. Então, eu preciso colocar, a gente diz, a gente precisa colocar um nível mais alto, você sempre tem que subir um pouco. E o pessoal que vem vindo, eles, então quando você tiver uma competição no seu setor, na sua empresa, na sua cidade, na sua região, agradeça, porque esse pessoal, ele é bom, porque ele não deixa a gente dormir em paz, relaxado, acomodado. Roberto, então vamos finalizar agora falando do seu último livro, Oba, Problemas. Eu sempre digo, Oba, Problemas, eu tenho a solução. Ué, esse é uma chave dessa história toda, problemas, Oba. Então, quando alguém chega para a sua loja, o cliente entrou, ele tem um problema. Se você resolver, ajudá-lo a resolver o problema, qual que é o problema? Sabe, a pessoa quer uma roupa, então, para que essa senhora, essa mulher quer uma roupa? Puxa, Roberto, meu casamento está morno, não tem mais prazer, eu quero, o que ela está comprando? Ela está comprando beleza, charme, sedução. A pessoa que está entrando na sua loja de sapato, por exemplo, eu, eu gosto de sapato confortável. Então, você sabe orientar um sapato que é confortável? A pessoa está comprando na sua loja de informática, ela tem um problema, seguro-saúde. Ninguém acorda e fala assim, ah, que legal, vou comprar um seguro-saúde. Não, então, você precisa, por exemplo, eu fui fazer uma palestra numa convenção de corretores de seguro. E eles, bom, Roberto, fala para a nossa empresa não deixar os gerentes do banco venderem, porque eles vendem mais barato, né? Eu falo, pô, pelo amor de Deus, quando eu compro um seguro, eu não compro seguro, eu compro noite de sono. Porque, sei lá, quando um filho meu tem um problema e depois tem que ter o reembolso, e se eu procurar o gerente do banco, ele vai falar, ah, liga nesse telefone. Mas, no caso, o meu segurador, o meu agente chama Marcelo. A gente liga para o Marcelo, o Marcelo fala, ah, deixa eu falar com o doutor Roberto. Doutor Roberto, o senhor não foi feito para ficar cobrando seguradora, o senhor foi feito para escrever livro, livro novo, aconteceu esses tempos. Pô, o Oba está legal, né? Tá, tá. Então, deixa que eu resolvo. Então, o Marcelo não me vende seguro, ele me vende noite de sono. Ele me, sabe, ele me vende cinema no domingo, eu posso ir ao cinema, não preciso me preocupar. Pô, a seguradora vai pagar, não vai pagar, vai reboçar. Então, o livro Problemas do Oba, ele ensina o verdadeiro segredo do sucesso moderno. TVC Notícias de hoje vai ficando por aqui. As reportagens e toda a programação da TV, você pode conferir pelo nosso site, www.tvconcordia.com.br. Também pela nossa página no YouTube, www.youtube.com.br tvconcordia21. Você ainda pode nos seguir pelo Twitter, arroba Magazine 21 Underline TV. Novas informações você confere amanhã. Até lá! E aí